ohnhhh Ná urala né gáli, méra a lá e põe né de cada caso ón ón Música 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 Amém. Óm de… Isso é… Você é��ista. Não, isso é. Eu não tinha esperado... Eu não tinha ciando! É isso aí vem月i desde o momento aí. Eu falo de fado e me desculpe para fazer maldiles. Se transforme uma rede, fudentei emvertedizamente. Ele tinha feito uma acúria em 6 anos. Guler, su Instâncias 4 dias 열심히 meaurag protections. Soath seconds ou si, Leitura do spoiled a suicídia de gente. Não se esqueça de fazer isso, não se esqueça de fazer isso. Eu vou te dar uma bola com o seu filho. Eu vou te dar uma bola, meu filho, meu filho. It's alright. Não sei se você. Este é um lugar aqui, você vai ver como você. Vamos lá. Vamos. Vamos lá. Não, senhor. Vamos lá. Vamos lá, nós vamos lá. Vamos lá. Eu estou chamando de distância e disse que não está. Eu estou falando de um geral, eu vou usar o caindo. A palmada é feita, eu vou deixar esse lugar. Eu tenho um dia a palavra para cá, ele tem uma palavra para shelter. É a palavra para caramba? É uma palavra para dobrar? Tem um braço para ser adicionado. Dr. Garo, eu tenho um filho para todos. Eu peço de todos os pôrxos. Eu tenho um pai para pagar para pagar para pagar. Eu tenho um filho para pagar para pagar. Eu tenho um filho para pagar. Estávamos a pagar. Você pode pagar o dinheiro? Não, Dr. O dinheiro para pagar para pagar. Você não vai pagar. Você não vai pagar o dinheiro para pagar. Música 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 A CIDADE NO BRASIL Víde, am tu te nussarão! O que é isso? 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 O que é? 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 O que? O que? O que é? 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 O que? O que? O que é? O que é? O que é? O que é? O que? O que é? 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 O que? O que? O que é? O que? O que é? 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 O que? O que? O que é? O que? O que é? O que? O que é? 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 O que? O que é? O que? O que? O que? O que? O que é? O que? 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 O que é? O que? 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 O? O que? O que? O que? O que? O que?